O que é lead tracking no Inbound Marketing? Olá, eu sou o Lucas Cruz aqui da Expert Digital e nesse vídeo nós vamos falar sobre lead tracking. Eu vou utilizar aqui uma aula do nosso curso de Inbound Marketing, vou deixar o link aqui na descrição também, caso você queira saber mais. Peço para você se inscrever aqui no nosso canal, todos os dias nós temos conteúdos novos relacionados a marketing digital. Beleza? Então, vamos ao vídeo. O que é lead tracking? Lead tracking é uma outra situação extremamente importante que você precisa utilizar nas suas estratégias de Inbound Marketing. O lead tracking é uma situação que vai te ajudar com algumas questões aqui, como o lead score, por exemplo. Bom, o que é o lead tracking? Toda vez que você trabalha com mensuração e análise de lead, você precisa entender o que ele está fazendo. O lead tracking é um código que você coloca no seu site e a partir disso você vai conseguir enxergar o que ele está fazendo, que páginas que ele visitou, por exemplo. Permite que você monitore as páginas mais importantes do seu site e interaja de forma personalizada com o seu lead, porque você sabe tudo o que ele faz. Você consegue descobrir, por exemplo, quando os seus leads visitaram suas páginas, quais páginas eles estão acessando e assim por diante. Então, você tem um monitoramento da navegação do usuário dentro do seu site. Com o código de monitoramento instalado, é possível acompanhar as atividades realizadas pelo lead. Então, a partir do momento que você assina uma ferramenta de Inbound Marketing, uma das primeiras coisas que você precisa fazer é já configurar esse código que você vai colocar dentro do seu site para fazer o monitoramento. Se você está assistindo esse curso pelo programa, nós temos o curso de Google Tag Manager e por lá você tem uma ferramenta onde você consegue colocar todos os códigos dentro do seu site. Como que eu utilizo? Primeiro, você pode utilizar para fazer lead score, você consegue descobrir o comportamento dos seus leads e dar uma pontuação com base nesse comportamento. Você consegue fazer uma segmentação com base também no comportamento. Então, você consegue criar uma automação de direcionamento com base na interação que o usuário teve com o seu site. E, obviamente, você consegue fazer uma automação criando gatilhos de disparos de e-mail com base no comportamento. Por exemplo, o lead visitou uma página de venda. Eu posso automaticamente mandar um e-mail para ele. O lead visitou três páginas específicas. Eu posso mandar um e-mail para o meu time de vendas falando que ele visitou aquela página específica. Enfim, com base na interação do usuário, você consegue criar uma comunicação automatizada com esse usuário e também acompanhar o que ele anda fazendo. Beleza, pessoal? Então, é isso. Fico por aqui. e a gente se vê na próxima aula. Então, é isso. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, clica aqui em gostei e também se inscreva em nosso canal. Eu sou o Lucas Cruz, fico por aqui e te vejo nos próximos vídeos.